E agora, Celso Venise. A frente fria que está lá no sul está vindo por aí. E finalmente vai chover no interior do estado. Tem cidades há mais de 120 dias aí sem chuva e vão ter chuva. Vamos ter chuvas isoladas amanhã a partir daí. Chuvas e também a queda nas temperaturas máximas. Um alívio nesse calorão e a umidade também aumentando. Felizmente, no litoral começa a mudar a partir de hoje já com maior nebulosidade. Desde a divisa do Paraná pelo litoral sul, avançando chuvas entre a tarde e a noite, principalmente pela madrugada de amanhã. Temporais podem acontecer. As temperaturas chegam aos 28 graus no litoral, 33 na capital. E muda o tempo a partir desta quarta-feira. Hoje, muito calor. Abraço a todos. O homem do tempo.